eu falei como é que vai como é que vai funcionar essa brincade a entendeu mas tem que tipo eu não brincar eu vou ficar gravando aqui ganha mais eu quero não quero me sujar aí eu só vou ficar gravando beleza porque se eu não vou brincar de senão é tipo como é que se fosse a gente vai fazer aqui você vai pegar a bexiga aqui se passeia como é que se faz vai ter que bater na mesa para falar ou não deve ser assim rapazada então vai brincar mas eu tenho que ver como é que vai ser depois eu vou te mostrar como é que eu vou começar aqui depois eu vou te explicar direito agora entendeu eu tô me olhando pra você explicar tudo meio que vergonha que tem aqui dentro deve ter farinha com tinta com água você é louco mano eu acho que vai estar tudo sujo meu amigo para limpar depois eu vou começar aqui no banheiro fala aí galera se você tem mais um vídeo no canal para que me conhece eu sou eu e hoje rapaziada eu estou aqui na igreja lá com a paleta eu já expliquei pra vocês principalmente sei lá então se eles poderiam pelo menos acertar eu acho que é difícil Jesus fez um doze, sete, sete, sete! Prima doce! Um, dois, três, e... Olha, Jesus! Bora! A! Quem? Traito! A! Boca! Nação! B! E, Pedro, C, Paulo, Levanto, o meu! Um, dois, três! D, Paulo, Grande, C, Saulo de Castro ou D, Saulo de Mercado? Um, dois, três! Calma aí! Vai! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Errou! Errou! Vai tomar! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Tem, tem, tem! Um, dois, três, desistir! Mais correta, mais correta! Aaaaaah! Um, dois, três, três! Um, dois, três, três! Eu quero agradecer da alternativa! Aê, Paulo! Um, dois, três, seis! Errou! Ela é doido! Tá sobrando pra todo mundo, isso sim. É D27! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Eu não sei escurar isso! O CERT vai jogar, né mano? Na moral. No cabelo! No cabelo não! Quantos livros tem o Antigo Testamento? A, 37. B, 38. C, 39. D, 40. 1, 2, 3 e já! Qual a alternativa? C, 39. Isso! Levou, levou! Nossa, ficou certinho essa vez! Ele se chamava o irmão de Moisés que falava por ele. A, Abraão. B, Jacó. C, Arão. D, Josué. 1, 2, 3 e já! Foi Alicô! Foi Alicô! Foi Alicô! Nada bem! Foi Alicô! 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 Nem caí! Revelou o saldo. A, Alexandria. B, Damasco. C, Éfeso. Ou D, Corinthians. Um, dois, três, inça! Vai Rubio, vai Rubio, vai! Não, não tem batida! Vem a conta mais fácil! Ah, meu amigo! Oi, meu amigo! Agora eu vou pegar o palito. Qual é o significado do nome Emmanuel? A, Deus aqui, C, Deus conosco, C, Deus nos peitos, C, Deus conosco. Um, dois, três, inça! Vai, vai, vai! 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 Rubio, ele! Cabelo, cabelo! Não, no cabelo não vai! Ele é joelheiro! Ele é joelheiro! Qual o nome dos dois filhos de Isaac? D, Ezaú em Manassé. C, Chacó em Manassé. D, Chacó em Manassé. Um, dois, três, inça! Vai, vai, vai! A última! Qual a última? A última! A última! Não, eu não falei! A última! Eu não falei a última! Eu não sei! Ela nem ouviu! Não sei! Ela nem ouviu! Ah não! Pegar outra! Essa de trigo! Não, não, não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! A gente está ganhando, hein? A gente está ganhando! Durante quantos anos eu ganhei na lista? 109, 3, 40, 3, 41, 3, 42 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 O que é o velho? 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 Nossa, foi esperta, ela foi esperta Mandou matar os meninos até 2 anos para para onde fugiram? Jesus e seus pais A, Roma B, Egito C, Caparnaum D, Cesareia 1, 2, 3, e já! Vai, vai, vai! espose 2, 3, por 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10. Ah, não foi graça Quantos anos Jesus tinha quando discutiu Com os doutores, que além do C A, 9, 8, 9, 10 C, 12, C, 13 1, 2 2 3 2, ó 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 11 12 12 12 13 14 15 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 16 17 16 18 18 20 19 20 21 21 21 22 22 O que? Oi, Té! Oi, Té! Ataca o balde! Mano, você está preto, velho. Olha você que está preto, ó. Racista! É, mano, acho que deu. Você vai tomar banho, não vou tomar banho, não. Estou suave. O que é isso? Que bagunça. Você arreia. O pai já deve estar escuro na minha cara, mas deixa a gente ver aqui. Chega no seu espaço, chega no meu quarto. Ei, mano, quer um abraço? Não, estou suave, não, estou suave. Eu estou suave. Não, para, não, não. Estou gravando, estou com a câmera. Estou com a câmera, rapaz. Não, não, não. Estou com a câmera. Valeu, parou. A-N-I-M-A-L-J-O-M-V-L-O-G-L Tempo. Transcrição e Legendas por Query